Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal Sala de Jogos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cities Skylines. E hoje pessoal, estamos aqui em Fulanilha, a famosa Ilha dos Fulanos, fazendo aquele passeiozinho maluco aqui de helicóptero pela orla aqui da praia. A minha ideia para esse vídeo é fazer o seguinte, a gente vai construir usando a nova DLC da Coreia, Hearts of Korea. Eu vou mostrar dois jeitos para vocês, um jeito usando mods, aquele jeito que eu prefiro, colocando casa por casa. E o jeito para quem joga nos consoles, que é criando um distrito e fazendo o zoneamento ali específico dessa última DLC. Então para quem joga no PC, vai poder utilizar e para quem também joga no PS4, PS5, Xbox, também vai poder usar de qualquer maneira essa DLC. Outra coisa, eu andei pintando aqui as faixas, eu vou mostrar para vocês, e eu quero também dar uma renomeada em algumas ruas, porque vocês deixaram diversas solicitações para criação de nomes de bairro, etc. Mas como são poucos bairros por enquanto aqui na nossa cidade, eu vou então aproveitar e renomear algumas ruas com as sugestões que vocês estão deixando. A gente já está chegando aqui no final do nosso passeiozinho, que ele acaba aqui nesse nosso farol, acabamos aqui. Então vamos lá, quero mostrar para vocês o que eu fiz. Em off foi bem pouca coisa, mas basicamente a gente pintou todas as faixas aqui. Vou dar um pause aqui só para vocês verem, que eu também esqueci de fazer uma outra coisa, que é por exemplo esse poste aqui, ele ficou no meio da rua, ficou péssimo aqui, deixa eu tirar, porque senão fica muito zoado. Como a gente atualizou no último episódio essa nossa construção aqui, essas nossas vias, a gente refez toda a parte de transporte público, aí eu aproveitei em off, então eu fiz toda a pintura aqui das faixas usando dois mods, o Node Controller e o Intersection Marking Tool. Resumindo para vocês, com o Node Controller, que é esse aqui, eu consigo vir em uma faixa e esconder a faixa que já vem default aqui do jogo, essas faixas de pintadas. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, essa faixinha aqui, ela já vem do jogo, se eu não me engano. Então a gente vem aqui no Node Controller, escolhe ela e coloca para esconder. Escondendo ela, a gente pode utilizar o Node Controller aqui, desculpa, o Intersection Marking Tool, clico nela aqui e a gente faz as famosas passadeiras. Essas passadeiras, é só segurar o Shift e passar aqui, eu acho que fica muito melhor. E além disso, eu também faço uma marcaçãozinha aqui no piso, para fazer a pintura mesmo, né? Quando começa a faixa, eu passo essa linha e aí quando acaba aqui, eu não coloco. Então vocês podem ver que todos aqui utilizam esse mesmo padrão. E aí eu fiz pela nossa orla inteira aqui, né? Vocês podem ver. E aí outra coisa que eu fiz também, né? Quando tem um cruzamento assim, a faixa de bike, ela fica apagada, ela fica da mesma cor do asfalto. Então eu pintei aqui também, o prefeito fez uma licitação lá, comprou bastante tinta e tudo mais. E aí eu fiz toda a pintura aqui, então vocês podem ver que está tudo do jeito que tem que ser, né? Aqui dos dois lados, faixa de pedestres também um pouquinho melhores. E ficou por toda essa orla. Eu acho que ficou legal, vocês podem ver que está tudo nesse mesmo estilo. E dessa forma a gente dá uma unidade, um pouquinho de detalhamento aqui para a nossa cidade. Se eu tivesse muito tempo aqui para jogar, eu faria em todas as ruas. Mas eu acho que é impossível para mim fazer isso, né? Não teria como se eu vivesse só no YouTube, talvez eu fizesse. Mas como a gente precisa pagar nossas contas e pagar nosso tempo aqui para poder jogar e trazer para vocês, infelizmente não dá. E além disso, se vocês já puderem deixar o like, se inscrever no canal, aqueles que não são inscritos, que ajuda demais. Eu sempre acabo falando isso um pouco no começo do vídeo, porque é sempre importante. Principalmente para o YouTube divulgar mais nossos vídeos, para outras pessoas conhecerem. A gente também tem o clube de membros aqui no canal. Basta clicar aqui no link, né? Bem fácil, para quem puder e quiser. Quem não puder também não tem problema. A gente não tem muitas diferenças aqui para quem é apenas inscrito. Então vamos nessa, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é renomear algumas ruas aqui. Vocês deixaram diversas sugestões, vocês estão vendo aí na tela, né? Então eu vou escolher algumas para a gente colocar nomes de rua, né? Uma das que eu gostei bastante é a do Eduardo, né? Ele tinha falado para a gente colocar a nossa fazenda aqui de Fazenda Pipoca. Infelizmente a gente já fez, ou felizmente a gente chamou de Fazenda Bentivy. Então eu vou renomear aqui Rua Willow, né? Que não tem nada a ver. Vai ser a Rua Pipoca. E eu vou aproveitar também e colocar algumas outras, né? Tem a do Sol Nascente também, do Murilo. Beleza, está feito aqui mais uma ruazinha nomeada. Tem uma da Jane que ela falou que a gente podia utilizar nossos... Alguns bairros, né? Com nome de Praia Grande ou nomes principalmente aqui do litoral de São Paulo, né? Litoral Norte, Litoral Sul. Acho que ficaria legal também. A gente ainda não tem muitos bairros, né? Eu queria pegar a nossa... Eu não sei se a gente tem alguma praia maior além dessa aqui, né? Eu acho que essa aqui é uma praia que é um pouco maior. Então eu já vou aproveitar para a gente não esquecer. Igual a gente fez ali em Paraty, eu vou aproveitar essa aqui e a gente vai chamar ela de Praia Grande. E aí quando a gente chegar nesse bairro, a gente já vai ter esse nome aqui. Vai ficar mais fácil da gente se localizar também. Outro, né? Era do Luiz. Ele falou para a gente chamar a nossa Universidade de Unilha. Achei bem criativa a nossa Universidade. Se eu não me engano, é essa aqui. Vamos mudar aqui para Unilha também. E ele tinha falado também, né? Para a gente chamar a madeireira de Brotas. A gente ainda não tem uma madeireira, né? Quando a gente tiver, a gente pode utilizar. Mas ele falou, essa madeireira é lá de Salvador. E ele falou também para a gente chamar algum bairro de Simões Filho. Como a gente já fez, eu vou... Como a gente não tem, na verdade, bairros aqui, eu vou chamar essa rua aqui, ó. Que é a Rua Murray. Rua Simões Filhos, beleza? Ficou a nossa... Essa rua aqui, que ela é bem comprida até, né? Ela é toda arborizada. Acho bem legal com essas palmeiras. O Natan deixou diversas sugestões, né? Ele falou para a gente chamar o bairro ali das indústrias de bairro Fumaça ou Peixe Fumaça. Como a gente não já renomeou ali, eu vou chamar uma dessas ruas aqui também de Rua Fumaça. Deixa eu ver. Uma que polui mais aqui, ó. Essa aqui. Vamos chamar de Rua Fumaça. É bom que a gente vai renomeando algumas ruas. Vai dando uma cara um pouquinho melhor. O Pedro Fernandes também falou para a gente colocar algum nome, né? De Vale da Sombra para o bairro ali que anoitece às 16 horas e Rei do Gado para a Fazenda. Aqui a gente tem algumas ruazinhas, né? Eu vou chamar essa rua aqui de Rua Rei do Gado. E tem alguns bairros, né? Esse bairro aqui, por exemplo, é o bairro que escurece mais cedo por conta do sol nascer lá do outro lado. Se eu lembrar, até o final do vídeo, a gente deixa rolando aqui o modo de noite. Mas essa rua é a Rua Lucas Souza, né? A gente já tem nome. Então, eu vou chamar essa outra ruazinha aqui para a Rua das Sombras. E tem algumas sugestões que eu já deixei mapeada aqui. Que é o Balneário das Montanhas. Aliás, eu vou chamar essa avenida aqui, ó. Essa rodovia, né? Caminho Ana Jones vai chamar Caminho Balneário das Montanhas. Porque a minha ideia é mais para frente fazer algum parque por aqui. Algum bairro também. Acho que vai ficar legal. É bom que a gente tenha um caminho ali com o nome. E, por fim, Roberto deixou mais um comentário aqui. Que era da Fazenda, né? Se chamar de Fazenda Morro Alto. Mas, como a gente já mudou ali, né? O nome é a nossa Fazenda Bentivy. Eu vou mudar essa rua aqui, ó. Que é a Rua Castanha. Para a Rua Morro Alto. Beleza. Acho que eu fiz todas as sugestões de vocês. Ela dá um pouquinho de trabalho aqui para editar. Para colocar o momento exato, né? De cada comentário de vocês. Mas eu acho que é bem legal. Porque vocês se sentem também representados aqui no canal. E eu gosto bastante dessa participação de vocês. Essa interação que a gente tem. Eu tento responder também todos os comentários. Se em algum momento eu não respondi nem nada. Peço desculpas também. Porque, às vezes, acabo não tendo tanto tempo. Mas eu tento sempre responder a todos, né? E tento colocar as sugestões de vocês aqui na nossa cidade. Então, vamos agora, de fato, começar o nosso vídeo. Que já se passaram alguns minutos, né? Provavelmente já deve ter alguém falando aí que a gente só está enrolando. Então, vamos nessa, né? A minha ideia é no bairro Paraty aqui. Vai ser a Paraty da Coreia. Eu quero fazer utilizando a DLC que foi lançada, né? Nossa última DLC. E aí, para isso, existem dois tipos para a gente fazer. E outra coisa que eu queria aproveitar também. Nesse bairro, a gente tentar colocar o nosso primeiro porto aqui. Porque a gente está precisando. Tem muita gente chegando aqui na cidade de carro. Vocês estão vendo que até já deu uma melhorada, né? Nosso trânsito está em 77. Principalmente aqui. Mas aqui é uma avenida. É uma rodovia, né? Bem complicada aqui. Muito sinuosa. Talvez depois eu devesse fazer uma curvinha um pouquinho mais leve aqui. Para que os carros tenham mais velocidade. De qualquer forma, eu tinha pensado em colocar também um porto aqui pela nossa cidade. Mas aqui em Paraty da Coreia, Eu quero aproveitar a DLC. E aí tem dois tipos. O tipo mais básico aqui é a gente clicar nesse bairro, né? Que a gente já fez toda a parte aqui, né? A gente já escolheu. E eu vou colocar ele começando a partir daqui, assim. Porque aí esse espaço a gente deixa para outras construções. Se a gente ver que vai ficar legal e tal. Que não vai ficar muito igual. Aí a gente muda. Mas basicamente é isso aqui. Então a gente criou um distrito. A partir desse distrito, a gente pode vir aqui em Paraty da Coreia. A gente vem em... A gente pode vir aqui em temas, né? E escolher. Mas isso aqui a gente precisaria usar o mod, né? Theme Manager. E aí para isso precisa de mod. Mas para quem não usa mod, é um pouquinho mais fácil. Bom pessoal, eu tive que fechar e abrir meu jogo aqui. Desativar um dos mods que eu estava utilizando. Que é o Build in Temes, né? A gente não precisa dele. Sem ele, não fica aquele botãozinho de themes aqui. E aí fica do jeito padrão do jogo. Que é onde a gente consegue escolher qual estilo a gente quer para esse bairro. Então está aqui, ó. Hearts of Korea. Só colocar também tem o Modernismo de Meio Século. Infelizmente não dá para colocar dois ao mesmo tempo, né? Seria legal se desse. Mas para isso, só utilizando mods. Então eu vou colocar aqui, ó. Hearts of Korea. Isso é para quem não usa mods, tá pessoal? Para quem usa no PC, sem mods ou nos consoles. Então basta colocar aqui Hearts of Korea. E todo o zoneamento que você fizer, ele vai teoricamente, automaticamente, vai vir só essas construções da última DLC. Antes de mais nada, né? Eu queria aproveitar aqui e da gente trocar essa rodoviazinha aqui. Essa avenida. Na verdade é uma rua, né? A gente vai precisar colocar uma avenida. Então eu vou fazer todo um planejamento aqui bem rapidinho. E aí depois que a gente tiver planejado, a gente volta. E aí eu mostro para vocês como que ficou. E como a gente faz as construções do jeito usando mods. Bom pessoal, tive que dar um cortezinho aqui. E tive que sair do jogo, voltar, porque eu estava utilizando o mod, que é o Build in Temes. Que ele estava não mostrando essa opção aqui, ó. Essa opção a gente consegue escolher qual determinado estilo a gente vai utilizar nesse nosso bairro. Aqui a gente pode colocar os estilos que já tem no jogo, né? Com aquele mod a gente consegue adicionar novos estilos. Se não tiver o mod, são as coisas padrões que vocês têm aí no jogo de vocês. Aqui eu tenho todas, então a gente pode escolher aqui, ó. Hearts of Korea. A partir disso, tudo que a gente zonear aqui vai ser construído automaticamente com esse tipo de construção. Antes de fazer essa construção, eu quero só pelo menos atualizar a nossa rua aqui para uma avenida, né? Utilizar aquele padrão que a gente está utilizando, que é a avenida com bonde e tudo mais. Eu acho que a gente não vai fazer uma ligação aqui, né? De utilizar tudo a mesma. Mas aqui depois a gente faz um transporte aqui, por exemplo, de um ônibus de turismo de um lado para o outro aqui da ilha. Mas eu só vou atualizar essa aqui para as coisas ficarem um pouquinho melhores. Beleza, pessoal. Está substituído aqui. Além disso, eu tive que passar todo o poste aqui de energia, né? Depois eu coloquei esse poste um pouquinho mais para o lado lá. Depois eu arrasto ele para mais próximo da avenida. Outra coisa que a gente vai ter que fazer, né? Como aqui é uma linha de bonde, a gente vai ter... Até que esqueci a palavra. Como é uma linha de bonde, a gente vai ter que depois fazer aquela voltinha aqui para o bonde conseguir fazer o retorno. Então, a gente tem esse nosso bairro aqui já criado. Eu vou passar algumas ruazinhas aqui no meio. A minha ideia, né? Como essas construções coreanas, elas acabam sendo um pouquinho mais próximas umas das outras. Eu quero fazer um bairro um pouquinho mais denso aqui. E aí eu até anotei aqui, né? Eu tinha pego a quantidade de construções. Deixa eu pegar aqui para vocês. Estou colocando aí o print para vocês. Então, são oito novos prédios. Seis novos serviços. Dezessete novos edifícios, né? De grande capacidade comercial, 29 casinhas. E esse distrito aqui que tem disponível. Não é muito, né, pessoal? Então, eu vou tentar depois aqui mesclar. E aí eu coloco a mão algumas outras. Mas vamos fazer aqui a nossa construção. Eu quero usar essa via aqui de duas faixas com árvores. Depois a gente muda até as árvores. E aí eu vou fazer aqui, então, o zoneamento. E a gente já volta. Bom, pessoal, fiz um planejamento aqui bem básico. E aí a gente vai colocar, então, alguns escritórios de alta densidade aqui. E aí tem dois jeitos, né? Tem um jeito normal aqui de colocar. Eu coloquei, basicamente, né? Deixei bem próximo aqui um do outro. Eu não sei se vai dar certo. Mas aí a gente vai dar uma olhada. Eu vou colocar uns comércios aqui para a gente ver o tamanho desses edifícios. E eu vou colocar algumas residências aí. E é bom a gente se atentar bastante aí. O Findit ajuda muito a gente aqui. Para quem não usa mod e não tem esse recurso, né? Mas, basicamente, o Coreia, que é esse KR aqui, ele tem todos esses tipos aqui de prédios. Desde residenciais, que são esses aqui, ó. E aí tem de vários tamanhos, né? Tem esses prédios aqui. Tem prédios maiores. Eu acho que até tem prédio 4x4. Aqui tem alguns poucos, né? E dá para colocar em esquina. Tem prédio 3x4, um aqui. Então, tem vários tamanhos. E outra coisa, né? São residências. Aí os outros, ó, não tem. Então, o outro que vai ter são os comerciais grandes. E aí também, né? Provavelmente aqui, ó, cabe um desse, né? Então, o jogo provavelmente vai spawnar esse prédio aqui. Mas tem uns maiores. Por exemplo, esse aqui, ó. Que é bem maior, que ele não vai caber. Então, eu vou deixar o jogo se desenvolver um pouquinho aqui. A gente vai passar algumas residências para o lado de cá. E aí, depois, com o Find It mais o rico, que é o mod que permite a gente construir casa por casa, né? Pecinha por pecinha. Aí sim, eu vou e aí coloco para deixar de um jeito mais orgânico aqui na nossa cidade. Então, não adianta eu fazer um zoneamento aqui de alta densidade, que não vai funcionar. Porque para esse distrito não tem edifícios desse tipo. Só colocando a mão mesmo. Por isso que é bom o Building Tames. Porque aí você consegue mesclar, né? Alguns distritos. Porque provavelmente aqui seria legal a gente utilizar também aquelas construções japonesas. Que também vieram aqui em alguma DLC. Eu vou esperar aqui só esses prédios construírem. E eu quero ver algumas outras construções que vieram juntas aqui também, ó. Por exemplo, veio aqui uma usina de incineração ecológica. E também essa aqui veio lá na japonesa. Tem outras construções, se eu não me engano. Aqui, ó. Tudo que tem essa carinha aqui, né? Que veio lá nessa DLC. Então, veio uma nova, um centro de cirurgia plástica aqui, que é um prédio grande. Não é tão grande, né? Mas, ó, ele caberia aqui, num desses esquemas. E também veio um crematório novo. Isso é bem legal, porque a gente não tinha muito crematório. E aí veio um crematório grande aqui. Ele nem cabe nesse zoneamento que a gente fez aqui. Então, eu quero aproveitar todo esse espaço aqui para fazer um grande complexo de serviços. Então, esse já é um prédio aqui que a gente pode colocar. Ó, é bem bonito, né? Talvez a gente coloque aqui no meio e do lado a gente coloque algumas torres. Então, essa é a questão de saúde. De bombeiro, ó. Veio um outro aqui, ó. Esse centro anti-incêndio, que é um pequeno quartel de bombeiros. Aqui é uma capacidade só para cinco caminhõezinhos, né? Mas a gente vai colocar aqui numa dessas esquininhas, que eu acho que vai ficar legal. É esse prédio aqui. Bem interessante, né? Uma construção bonitinha. E uma coisa que é importante, né? Vão ficar... Dependendo do tipo aqui, de tamanho, vão ficar prédios muito iguais. Então, depois eu vou e aí faço aquela melhoradinha que a gente costuma fazer. Além disso, né? Acho que deve ter vindo alguma delegacia, que é essa aqui, ó. O centro de policiamento. Também é meio pequeno, né? Então, a gente pode colocar para o lado de cá. Essa construção aqui. E escola também deve ter vindo alguma. Veio essa aqui, ó. Que é uma escola fundamental grande. Estou até procurando aqui se não vieram nenhuma outra, mas não, né? Então, veio uma escola fundamental, que ela é bem grande aqui. Talvez a gente precise também usar aqui fora do nosso sistema. Fora desses bairros que a gente criou. Acho que aqui vai caber certinho. E depois a gente faz um grande complexo aqui. É um prédio bem interessante, né? É legal, pô. Bem legal que tem uma quadrinha de futebol aqui. Até com uma arquibancada. Gostei desse prédio. A gente vai ter que ter aqui também uma escola fundamental. E aí, para isso, eu vou usar nossos cubinhos ali. Para a gente não precisar colocar uma escola diferente aqui nesse bairro. Então, é só vir aqui. E aí, eu vou pegar esse cubo aqui, que é o cubo de uma elementary. E aí, eu vou colocar ele aqui dentro. Se a gente colocar escritórios aqui, também não vai dar certo, né? Então, a minha ideia é fazer o quê? A gente teve, né? Tem essas construções aqui, que a gente pode até convertê-las para escritório. E aí, a gente precisa do rico, né? Para fazer essa mudança. E tem alguns prédios bem altos aqui, né? Que a gente poderia até colocar nessa área aqui. Antes disso, né? A gente podia criar também uma linha de bonde aqui para... Para dar a volta, né? Eu construí, ó, tipo um semi-rodoanel aqui, para a gente não precisar nem de ônibus nesse bairro. A gente pode fazer aqui o transporte desse... Pegando aqui a galera, né? Desse lado aqui, trazendo para esse outro lado. E a gente vai precisar também ter um centro aqui do bonde para levar os trens para esse bairro. Bom, pessoal, então esse é o jeito tradicional, né? Sem usar mods, basta zonear, ter colocado aqui, né? O Hearts of Korea. E aí, vocês conseguem, então, ver a cidade desenvolvendo, dependendo da demanda que vocês tiverem. Por comércio, vocês podem ver que comércio, minha demanda estava alta. Então, já vieram bastante prédinhos aqui. A gente até podia passar um pouco mais aqui para essa área. O problema é que esses prédios, eles produzem bastante barulho, né? Então, eu vou tirar um pouco desse aqui. E aqui também, né? Logo mais esses caras aqui vão começar a reclamar. Mas, de qualquer forma, já estão crescendo alguns edifícios. E lembrando sempre, né? Do tipo e da quantidade de construções que vem em cada uma das DLCs. E tem o outro jeito, que é o jeito que eu acho mais legal, mais bonito. Que é colocar tudo à mão aqui. Então, eu vou deixar rolando uma timelapse. Aqui a gente vai escolher os prédios. Eu vou até desonear uma dessas áreas aqui. Para que não cresçam prédios em cima de prédios. Não fique uma confusão. E aí, depois eu quero pensar também em usar o rico nesse episódio também. E aí, quando eu for usar o rico, eu mostro para vocês. Bom, pessoal. Deixei o jogo rodar um pouquinho, né? Eu fiz algumas construções. Essa parte aqui do bairro, né? Eu fiz à mão mesmo, né? Coloquei casa por casa. Achei que ficou legal. Tentei juntar um prédio no outro. Também fiz esses caminhos aqui. Aqui também tem, né? Aqui tem algumas construções de lazer. Aqui eu coloquei também a mão. Mas eu ainda estou pensando em como que vai ser isso aqui. E aí, vocês podem ver, né? Que dependendo do zoneamento, os prédios ficam muito iguais quando eles chegam em determinado nível. E aí, isso é um problema, né? Porque fica muito repetitivo. Aqui na parte de trás ainda ficou um pouquinho melhor. Mas aqui na frente, não. Eu até tentei colocar essa construção aqui, que é o centro de cirurgia plástica, para dar uma diferenciada. Mas de resto, ficou muito parecido mesmo. E aí, a minha ideia é o seguinte. Usando o rico, né? Que é uma ferramenta que vocês podem ver, que a gente consegue ver por aqui, com o Findit mesmo, né? A gente pode também vir por aqui, na ferramenta do rico mesmo. Tem todos os prédios aqui, que a gente converte ele para rico. E aí, basta vir aqui, em configurações. E aqui a gente vai ver, basicamente, todos os edifícios que a gente tem no jogo. Eu queria pegar esses aqui, deixa eu fechar o rico. A gente tem algumas construções que vieram em uma DLC, que é a DLC de construções japonesas. Que fica aqui nos edifícios especiais, né? Pacotes de criador de conteúdo. Aí tem várias. Aí tem umas construções pequenas, que eu acho que caberia exatamente aqui. Principalmente por causa do letreiro. Eu sei que coreano é coreano, e japonês é japonês. Mas, para a gente, aqui do ocidente, a gente consegue, pelo menos, deixar com uma mesma cara aqui. Uma cara um pouquinho mais oriental, digamos assim. E aí são várias construções, vários prédinhos, que a gente poderia utilizar junto, um do lado do outro. Porém, se a gente usar, só tem, por exemplo, esse prédio alto aqui, que é um prédio gigantesco. Acho que nem faz muito sentido estar aqui. Ou algumas outras construções, por exemplo, essa loja de departamento, que caberia exatamente numa dessa região aqui, né? A gente podia substituir todas essas construções por um desses prédios aqui. Acho que ficaria, daria um toque legal. Porém, ela custa, ó, 960 por mês, né? De manutenção. E é como se fosse um prédio aqui de visitação, né? Tipo um monumento. A gente pode, então, converter ela para o Rico. E aí, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó, usando o Rico. Essa aqui é uma loja de departamento da estação. Vamos vir aqui no Rico, configurações. A gente não consegue digitar, né? Então, vamos vir aqui nos... Se a gente consegue achar aqui o monumento. São esses aqui, ó. E aí tem vários. A gente vai precisar ir até ele, né? Podia ter uma busca aqui, mas eu acho que não tem. Aqui, ó. Uma loja de departamentos da estação. Que é exatamente a que a gente quer. O que a gente vai precisar fazer... Ah, tem aqui a busca, né? Ela vai ficar um pouco para fora. Mas a gente pode vir aqui, ó. E aí, a gente seleciona ela. Adiciona o local. E aí, a gente pode escolher. Eu quero que aqui, essa loja aqui de departamento, seja um escritório. E a gente pode colocar quanto custa. Qual a quantidade de trabalhadores. Então, vamos colocar aqui numa dessa aqui, ó. Vão caber. Depois a gente pode mudar, né? Mas, por exemplo, essa aqui, ó. Ela cabe em poucos, né? Cabe em, tipo, cinco pessoas aqui, né? Muito estranho. Vamos colocar que ela cabe umas vinte pessoas. Beleza, vinte pessoas. E aqui a gente vai ter vagas para trabalhadores não instruídos. Cinco. Trabalhadores instruídos mais cinco. Aqui a gente pode ter trabalhadores qualificados dez e dez. A gente vai ter trinta. A quantidade de trabalhadores nessa residência aqui. Basta. Então, tá tudo aqui, ó. Serviço genérico. A gente podia colocar, né? Como um glomerado de TI. Ou aquela junto, né? Uma a uma. Mas eu acho que eu vou deixar assim. O nível, a gente pode escolher qual que é o nível. Vou colocar nível dois aqui. E aí, a gente vai salvar. Uma vez salvo. Se a gente vier aqui nos escritórios, ó. A gente vai ter ela aqui com o custo, né? De cinquenta e cinco mil. E a gente até poderia ter mudado esse custo. Mas beleza. O que a gente vai fazer, então? Eu vou mudar. Eu vou tirar esse centro de policiamento. O pessoal não vai gostar, mas eu vou jogar para cá. E esse outro centro anti-incêndio eu vou jogar aqui para cima. Assim, a gente tem esse espaço aqui que pode ser que ele caiba, né? Ainda não cabe. Eu vou tirar essa pracinha aqui, ó. Que é um pequeno playground. Porque eu quero deixar essa praça aqui, que é o Parque dos Cães, nesse espaço. Beleza. A gente só joga um pouquinho para cá. Para ficar um pouco melhor. E agora sim, usando o Heiko aqui, ó. A gente vem com ela e constrói aqui. Então, beleza, né? Ficou um baita prédio. A gente só precisa ver um jeito. Daria para colocar desse outro lado, né? Mas é um murão aqui. Eu quero um jeito que ela não encontre essa nossa praça. Pode ser que aqui a gente coloque outra praça. Então, para ficar um pouco melhor. Deixa eu até tirar essas árvores. Vamos pegar aquelas praças que vieram nessa última estação. Uma... Na última estação, não. Na última atualização. Deixa eu ver qual que eu consigo colocar aqui. Beleza, pessoal. Tá feito aqui, então, um prédio. Que seria um monumento qualquer, ó. Agora ele deveria ser um edifício rico aqui, né? Vamos ver se deu certo. Beleza. Na verdade, o que a gente tem que fazer, ó. Vou destruir ela aqui. E aí sim, ó. Vim aqui pelo Findit mesmo, né? Tá como rico. E aí eu vou colocar ela nesse espacinho aqui. E aí, beleza. A gente tem 30 empregos disponíveis, então. Então, 9 aqui pra sem estudo, 6 pra muito instruídos e 15 pra altamente instruídos. Acho que não deu exatamente certo a nossa configuração ali. Ficou assim, ó. 9, 6 e 15. Beleza. A gente depois pode mudar se a gente quiser. Se a gente achar que não tá legal. Eu só vou jogar ela um pouquinho pra cá. E a gente vai esperar aqui, ó. A gente já tem 14 empregos disponíveis. A gente tem muito altamente instruídos, né? Nesse nosso bairro. Pode ser, então, que a gente tenha que mudar aqui. E aí tenha pouco trabalho pra sem estudos. Acho que é o que eu vou fazer. Que aí sim, fica de um jeito que o negócio vai funcionar melhor. Beleza. Eu já mudei. Ele já substitui na hora aqui. Ficaram com 2 sem estudos. 13 muito instruídos. E 15 altamente instruídos. Vamos ver se vai dar certo, né? Nossa população tá bem educada aqui. E aí, esse lance que eu falei, né? De prédios muito iguais. Por exemplo, vocês viram aqui que ficou dois prédios iguaizinhos, né? Não faz muito sentido. Uma das coisas que eu quero utilizar, então, utilizando o rico mesmo, é essas construções orientais aqui, que tem várias, né? Como eu falei pra vocês, eu tenho um shopping center, que é um pouquinho maior também. Ele até caberia num desses espaços. Então, a gente poderia até substituir esse nosso complexo todo aqui de casas de prédios todos iguais, por esse. E aqui nas áreas mais pra trás, a gente coloca individualmente um a um. Eu acho que fica muito mais bonito, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá no rico, né? Pra gente ver se deu certo. E se vocês entenderam o que eu fiz. Esse aqui é o shopping center rail yard. Então, vamos lá no rico. Configurações. É só buscar aqui, né? Então, ó. Shopping. Tá aqui, ó. O shopping center rail yard. Eu não sei por que, mas na busca não funcionou. A mesma coisa, né? Adicionar local. A gente vai colocar um como escritório aqui. Nesse shopping, né? Vou colocar ele nível 3. O custo ali. Vou colocar também 30 trabalhadores. Sendo que a gente vai ter só uns dois aqui não instruídos. A gente vai ter 5 desse. Trabalhadores qualificados aqui. A gente já coloca um pouco mais. Beleza. Eu coloquei 2, 5, 7 e 16. Vamos salvar. Salvar e aplicar aqui. E aí, com isso, né? Eu vou destruir tudo. Toda essa construção aqui. Porque eu acho que tá muito feio, né? Fica muito igual. Depois a gente pode até utilizar esses... Esses prédios ali pra cima. O pessoal tá saindo ali. Vamos tirar toda essa... Esse zoneamento. Aí a gente vem por aqui. Escritórios, ó. Já ficou aqui. Tem a loja. E tem também o shopping center. A gente vai colocar esse shopping nessa área aqui. Porque ficou um tamanho certinho. Depois a gente pode até colocar uns estacionamentos. Aqui atrás. Alguma coisa assim. Eu quero aproveitar e jogar ele um pouco mais pra trás. Aqui eu acho que também é uma boa a gente pintar tudo de cinza. Esse chão. E aí, nesse espaço, aí sim. A gente pode vir aqui, ó. Nos nossos comércios mesmos. A gente coloca o KR aqui. E a gente coloca um outro prédio aqui. Que eu acho que vai fazer mais sentido. Pra esse lado. Dá até pra colocar um estacionamentinho aqui. Se a gente tiver. Eu preciso, aliás, baixar, né? Alguns. Porque eu acho que tá faltando alguns estacionamentos aqui. Beleza, pessoal. Dessa forma já fica muito melhor, né? Do que aquele prédio. Um monte de prédios iguais, né? Igual tem aqui atrás, ó. Todos os prédios iguais. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou tirar essas construções. E aí, eu vou colocar uma a uma aqui. Só vou dar um cortezinho. E a gente já volta. Bom, pessoal. Essa parte aqui já está, né? Coloquei, então, esses prédios um pouquinho mais altos aqui. É bom que eles não fazem muita sombra aqui na praia, né? Minha ideia é sempre não deixar muito sombreado ali. E, além disso, né? As construções aqui estão evoluindo bastante, né? A gente já tem bastante casinhas e tudo mais. Essas aqui, aquelas que a gente colocou à mão. Ficou uma pracinha aqui bem simpática. E agora, a gente precisa vir cuidar desse outro lado aqui. Então, pra cá, a gente usou aquelas duas construções japonesas. Aqui, eu usei, né? As construções que vieram mesmo. Os prédios que vieram aqui na DLC. Hearts of Korea. E agora, a gente vai ali pro outro lado. Pra ver o que a gente consegue fazer de construções diferentes aqui. A gente tem esse prédio aqui, né? Que é o prédio de escritórios da cidade. Eu acho que ele até caberia bem aqui. Se ele fosse também uma parte de escritórios, né? Vamos ver como que estão esses duas aqui, ó. Já tá praticamente tudo ocupado, né? Ou seja, a gente tá com uma boa demanda pra trabalhadores altamente instruídos. Então, eu acho que vai ser legal. Aqui, a gente até tem mais, né? A gente focar, então, em criar aqui, né? Uma construçãozinha de... Mais focada em altamente instruídos. Então, vamos ver qual que era o nome mesmo desse prédio. Esse é o prédio de escritórios da cidade. Então, vamos procurar lá no Rico. Às vezes, é meio difícil de encontrar, né? Mas vamos vir aqui. Eu prefiro procurar por aqui, ó. Pela... Por ordem alfabética mesmo. Prédio de escritórios da cidade. Vamos adicionar. Aqui, a gente vai colocar também, né? Escritório. Aqui, vamos colocar 30 também. Só que, dessa vez, ó. Vão ter apenas um aqui. Trabalhadores não instruídos. Aqui, vão ter 7. E o resto vai ser desses aqui. 22. Beleza. Vamos salvar. Aplicar aqui. E a gente vem mais uma vez aqui nos nossos escritórios. Com o Rico mesmo, né? E aí, a gente vai colocar ele aqui, que são os prédios de escritórios da cidade. Beleza. Já ficou. E aí, a gente tem umas construções menores, que a gente nunca utiliza, né? Por exemplo, poço de gasolina. Esse poço de gasolina é gigante, né? Esse aqui não vai dar, não. Eu queria pegar umas menores. Tipo, essa lojinha de ramen aqui. Essa lojinha, pra mim, não tem problema, né? A manutenção dela é bem baratinha. E acho que vai combinar se a gente colocar aqui embaixo mesmo, com o estacionamento. Tem algumas outras, né? Tem esse outro aqui, que é o restaurante de macarrão, que também, né? A gente poderia utilizar em algum local. Tô pensando em colocar pro lado de cá, assim, próximo da nossa escola. Eu vou ter que fazer uma ruazinha por aqui. E aí, pode ser que a gente utilize ele. Tem umas outras menores ainda. Esse restaurante drive-in, por exemplo. Na verdade, não é menor, não. Ela ocuparia um espacinho razoável aqui. Bom, eu tô esquecendo, pessoal, da nossa linha de bonde, né? Fiquei falando que a gente ia colocar e a gente ainda não colocou. Outra coisa que eu fiz, né? Fiz um passeiozinho aqui pro lado. Coloquei essa caixa d'água. Só pra dar uma ligeira decorada. Depois eu quero ver se eu faço em off. Ou mesmo dou um cortezinho no vídeo aqui. Mas a gente precisa colocar o nosso bonde. E como não tem, né? Essa linha de bonde, ela não... Não tem conexão com esse nosso outro lado. A gente vai precisar colocar a nossa construção aqui pra que esse bonde fique funcional. E aí o depósito, ele é um depósito bem grande, né? Mas eu acho que ele até caberia nessa área aqui. Só preciso ver onde a gente vai conseguir colocar. Beleza. Consegui aqui. A gente só pode descer um pouquinho mais. Qualquer coisa, depois a gente faz aquele muro de arrimo, né? Eu fiz esse muro também nessa região aqui. Pra dar uma segurada, né? Aqui é bem montanhoso. E ele tem um custo, né? Eu não sei exatamente o custo. Ah, 768. Até que é uma manutenção alta. Mas a gente tá tranquilo por enquanto de dinheiro. Então vamos criar aqui uma linhazinha de bonde. A ideia é que ela passe por aqui, né? Essa região, a gente podia também pensar pro bonde fazer uma volta. E aqui a minha ideia é fazer tipo uma estaçãozinha de... Tipo um hub mesmo, né? Um hub rodoviário aqui pro bonde. E também pra aqueles que quiserem pegar o ônibus e ir pra outro lado da cidade. A gente até podia aproveitar que tem a rodovia fácil aqui. E aí mandar um ônibus, né? Direto pra essa região aqui. Vindo pela rodovia e não utilizando aqui a nossa... A nossa avenida. Acho que é uma boa. Deixa eu ver se tem alguma rodovia um pouco menor, né? Acho que a gente não tem. Mas eu vou dar uma olhada aqui. Bom, pessoal. Achei aqui a rodoviária intermunicipal, né? Bom que vão chegar alguns ônibus por aqui. E aí como ela é menorzinha, eu acho que faz mais sentido a gente colocar por aqui. Então aqui a gente pode fazer tipo... Posso colocar ela. Alguma construção aqui de comércio e tudo mais. E a nossa voltinha aqui do nosso trolebus. Vou fazer essa construção. Vou deixar rolando. Se der tempo, né? Pro vídeo não ficar longo. Eu deixo uma timelapse rolando. Se não, eu dou um cortezinho e a gente já volta. E pessoal, eu estava esquecendo de um detalhe, né? Vieram mais quatro construções coreanas aqui. Que aí elas estão aqui nos monumentos. Tem prédios grandes, né? Como esse aqui. Aí deixa aí nos comentários se vocês querem que eu coloque, tipo, por exemplo, essas duas torres. Próximo aqui, né? Nesse morro. Acho que ficaria até que interessante. Daria uma boa diferenciada na nossa cidade. Além disso, tem uma pracinha aqui, ó. Pracinha Joinha, Chirpante. Eu estou até pensando de ver se a gente consegue encaixar em algum local por aqui, né? Talvez até aqui. E, além disso, vieram essas outras aqui. Eu coloquei esse centro da Praça Dozan. Esse centro, né? Eu vou deixar ela como monumento mesmo, porque tem uma boa capacidade. São 600 visitantes. Coisa pra caramba aqui, mais quase do que um estádio. E tá próximo aqui da nossa rodoviária e tudo mais. E tem essa outra, né? Que é um centro aqui de uma empresa coreana de desenvolvimento e distribuição de jogos. Bem grande também. Que daria pra colocar em algum local por aqui. Deixa aí nos comentários, então, se vocês querem que eu coloque essas duas construções. Eu vou finalizar essa decoraçãozinha aqui pra gente finalizar o vídeo também. Bom, pessoal. E pra finalizar, então, faltou a gente criar. A nossa linha aqui de ônibus e de bonde. E aí eu faço um recap aqui de tudo que a gente fez nesse episódio. Que parece que foi bastante coisa, né? Então, vamos lá. Vou fazer uma linhazinha que ela vai sair daqui, na verdade. O ideal, né? Seria que ela viesse aqui pra esse lado de cá. Eu não queria que utilizasse a nossa avenida. Mas tá aparecendo aqui que o caminho ideal é direto por ela, né? Mas o ideal seria que eu queria que pegasse aqui pela rodovia mesmo. Ó, aqui a gente consegue fazer um caminhozinho pela rodovia. E chega até aqui, Vila Solar. Então, pode ser uma viagem aqui de longa distância, né? Saindo lá da nossa rodoviária. E passando aqui pela Vila Solar. Acho que por aqui seria uma boa, né? Fazer uma parada mais ou menos próximo aqui à nossa linha de bonde. E aí dá uma voltinha aqui na cidade. A gente faz a volta aqui no centrinho. E aí ela vai voltar, né? Uma linha bem curta. De questão de parada, né? Eu quero fazer duas, na verdade. Uma que vai por ali. E outra que vem até o nosso estádio. Que aí a galera vai chegar aqui na rodoviária. E aí daqui eles já pegam um transporte rápido lá pro estádio. Então essa aqui, ela vai ser da Paraty. Vai ser uma linha, né? Saindo aqui. Paraty da Coreia. Linha 07. Vai ser a Paraty Solar. A gente vai colocar... Ó, tá com 29 veículos. Imagina saindo 29 desses ônibus aqui, né? O pessoal ia ficar doido. Vamos colocar um ônibus aqui. Queria um ônibus de turismo mesmo, né? Acho que a gente não tem. Vou colocar esse aqui duplo aqui, né? De dois andares. Cabe em 60 pessoas. Acho que não vai ter muita gente também, né? Acho que por enquanto eu vou deixar só com quatro veículos aqui. E a gente vai criar uma nova linha também que vai sair daqui. E aí essa sim vai direto aqui pro nosso estádio também e volta. Essa aqui eu vou colocar um ônibus. Queria um ônibus diferente. Esse aqui, ó. E aqui a gente vai mudar também pra uma outra cor. Vou colocar uma corzinha verde aqui. Paraty estádio. E vamos mexer aqui também, né? Doze veículos sem condições. Aqui vão ser menos ainda, né? Vão ser só três. Essa é uma linha bem curta. No próximo episódio eu tô pensando em fazer um episódio focado em passeio em primeira pessoa. Provavelmente da linha, da nossa linha de bonde. Aquela linha mais longa ali. E agora aqui a gente já fez esses dois. E agora então a gente vai criar a linha de bonde mesmo pra finalizar. Beleza. A princípio eu fiz só uma aqui. Depois a gente pensa se vale a pena fazer uma de ida e volta. Mas eu tô achando que não. A gente já tem 490 aqui na nossa linha vermelha. Muita gente, né? Vocês lembram que no episódio anterior a gente tava com umas 800 pessoas utilizando o total de nossos transportes. A gente tá com 700 e tanto já. Tá quase já ficando parecido com o que era antes. E aqui vamos escolher um bonde. Ó, esse bonde aqui de 80 acho que tá bom. Já tem algumas pessoas ali. É bom que aqui já tem ciclovia, tem linha de bonde. E agora tem também a nossa linha aqui de ônibus, né? Uma coisa que eu preciso fazer e ver algum jeito de melhorar é esse negócio aqui, ó, que fica meio zoado. Mas então recapitulando, né? Nessa parte aqui ficou a nossa estação, nosso ponto de bonde ficou por aqui também, bem próximo à nossa rodoviária. Aqui a gente colocou alguns estacionamentos. Eu deixei essas ruas aqui, ó, também que elas permitem, né, ficarem os carros estacionados. Tem alguns parquezinhos, né? Tem esse parque aqui, tem esse outro que é um jardim tropical. A nossa rodoviária, tem uma pracinha aqui, né, meio subida aqui. Além disso, a gente tem essa construção que é o centro da praça aqui, que fornece bastante espaço aqui pra turistas. Aqui atrás a gente tem um pequeno prédio de escritórios, que aliás eu preciso converter ele depois pra escritórios normais. A gente usou então o rico, a gente usou o find, a gente usou o surface painter, que é esse pra pintar ali o terreno. A gente usou a DLC da Coreia, a gente usou a DLC também do Japão. Então a gente usou bastante coisa por aqui. Pra esse outro lado, né, a gente deixou também, a gente usou o rico, se eu não me engano eu já falei também, né? E aqui eu quero ver se a gente coloca pelo menos, vamos deixar zoneado aqui, umas casinhas pra ver se elas vão aparecer nessa região. Eu acho que como é montanhoso, ficou um pouco difícil de eu construir, mas eu acho que já deu uma boa preenchida nesse espaço, né? E aqui Paraty da Coreia, ó, a gente é um bairro pequeno, né? Cabem 576 pessoas, bastante adulto aqui, bastante trabalhadores também e bastante visitantes aqui por semana. Então a gente, acho que a gente conseguiu utilizar bem essa DLC, eu consegui mostrar pra vocês que pra mim, na minha opinião, o melhor jeito, nossa, já tem muita gente chegando aqui, né? Nessa área aqui, ó, a gente tem que tirar esse semáforo, porque senão não vai dar. Vamos adiantar o tempo aqui, eu quero tirar esse semáforo também. Tirar alguns aqui, porque aqui a gente quer que essa galera chegue com... Chegue e não pare, né? Por aqui. A gente tá com bastante trolebus aqui, né? Bondi, eu acho que tem bondi até demais, porque eles acabam conturbando um pouco aqui o ambiente, né? Até o... Aqui até já estão sendo recolhidos alguns. E aqui já tá funcionando tudo melhor, né? Mas como eu tava falando, a minha visão aqui é que o melhor jeito, né? É usar o Rico pra fazer essas construções, ou o Plop the Growables, né? Que é aquele que você pode construir casa por casa. E o Rico, ele permite a gente fazer essas mudanças aqui de criar edifícios maiores do que o próprio jogo, e poder converter edifícios em outras coisas, né? Se a gente quisesse, por exemplo, que esse aqui fosse uma parte de casa pra 100 pessoas, a gente poderia. Mas aqui eu optei por colocar como escritórios. Mas por esse vídeo era isso, pessoal. Depois eu faço em off aquela parte aqui de pintar nossas faixas e tudo mais. Acho que esse vídeo já ficou até mais longo do que eu gostaria. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal, a gente tá quase chegando nas 15 mil pessoas. E finalizamos, então, por aqui. Se vocês puderem deixar o like, se inscrever no canal, que ajuda bastante. E a gente se vê, então, na próxima. Obrigado por terem assistido e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.